Isso, é Matheus Martins pra você Não tá dando certo, vamos terminar Vem aqui em casa suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas que ficaram aí também Mas quando chega aqui e começa a chorar Pergunta, tem certeza que quer terminar Aí eu te abraço pra te consolar E do abraço encosta a boca, morde, tira minha roupa, pega e me ama É toda vez a mesma coisa, depois de uma recaída Ela quer levar meu moletom com ela Só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem um brinco dela Você vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algo porquê se deu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pro marches não tinha esquecer É a desculpa perfeita É a desculpa perfeita É a desculpa perfeita